Mais uma noite de caminhada Mais outro dia no front Andando louco na madrugada A paz parece longe Lugar errado na hora errada Eu me pergunto aonde Será meu canto, minha morada? E a rua me responde Sorrim, segue em frente, filho meu O mundo não tem dono, mas ele é seu Cicatrizes que o tempo não apaga Quem bate esquece, quem apanha lembra Embriagado acendo um cigarro Limpo a garganta em um escarro Cuspindo um ódio e mais um trago Calculando o tamanho do estrago O santo é forte mas a carne é fraca Mais outro morro na ponta da faca O corpo são e a mente insana A verdade às vezes te engana Mente aberta, corpo fechado Vai embora, sai do meu lado Andando pelo asfalto enquanto chove Sorrindo meu sorriso Kalashnikov Inocente até que o oposto se prove Meu olhar distante é meu revolver Eu permaneço cego, surdo, mudo Pra que o silêncio transforme o mundo Por que que eu faço isso comigo mesmo? Vivendo minha vida sou paesmo De olhos cegos não vejo nada Sordo também ouvir Calado mudo eu não falo nada Contra agonias eu sou Davi Carrego o peso do mundo nos ombros Sobrevivendo entre os escombros A mente flagrante e os meus problemas Num mundo grande de gente pequena O santo é forte mas a carne é fraca Mais outro morro na ponta da faca O corpo são e a mente insana A verdade às vezes te engana Dente aberta, curto fechado Vai embora, sai do meu lado Se a vida fecha portas Eu vou pela janela A coisa tá feia mas a vida ainda é bela Enquanto Deus escreve certo por linhas tortas O diabo faz poesia Inferno que conforta Com a consciência pesada Olha como a mente Cansei de correr atrás Agora eu vou correr na frente